Olá pessoal, nós vamos dar continuidade agora ao conteúdo da aula passada, que nós falamos sobre democracia, que nós falamos sobre cidadania, mas pegando como base um pouco da história, desde lá da época da Grécia Antiga até a atualidade, onde nós mostramos as diferenças que se tem na democracia da Grécia, lá em Atenas, por exemplo, para a democracia atual, né? Então nós fizemos essa construção histórica para mostrar a vocês a importância de se falar e de se discutir política, principalmente dentro de um país democrático e que nós, enquanto cidadãos, possuímos direitos, direitos civis, por isso que nós somos considerados cidadãos brasileiros, ok? E agora nós vamos falar dos direitos humanos, conjunto de práticas, de normas que regem praticamente o mundo inteiro e que acabam exercendo os direitos enquanto o ser humano possui, enquanto o ser social, enquanto o ser humano de fato. E nós aqui do Brasil, além de possuirmos esse direito humano, ainda temos a nossa Constituição, que assinou a Declaração dos Direitos Humanos, daí o porquê a Constituição do Brasil ser considerada uma Constituição cidadã, porque nosso direito, os nossos deveres e os nossos direitos enquanto cidadãos brasileiros regem os direitos humanos, tá certo? Então aí que entra a importância de se ter os direitos humanos e de se discutir sobre os direitos humanos. Um conjunto de normas que tem peso de Constituição, apesar de não ser considerada uma Constituição, mas tem o peso de uma Constituição. Se nós tivéssemos que apresentar o mundo para um outro planeta, para qualquer outro planeta aí, tivemos que apresentar a Terra, então nós apresentaríamos os direitos humanos, para ver a importância que é sobre discutir sobre esse assunto. Então, para a gente falar de direitos humanos, a gente vai falar sobre direitos e cidadania. Primeiro de tudo, pessoal, direito nada mais é que o que você possui enquanto um cidadão, enquanto um ser social. E o direito não tem como a gente abordar sem falar do direito natural, que é o que alguns autores discutem, como, por exemplo, eu destaco a vocês mais uma vez, o John Locke. O John Locke, pessoal, ele é um iluminista que vai discutir a noção de direito natural. E o que é o direito natural? Direito natural é um direito que rege você por ser um ser humano, por ser um ser social. O direito natural, ele é um tipo de direito que estado nenhum deve te tirar. E ele não tem responsabilidade de lidar, porque simplesmente você já tem, pelo fato de ser ser humano. E qual é esse direito natural que nós tanto falamos? De acordo com o autor, filósofo John Locke, os direitos naturais que nós possuímos enquanto seres humanos são três, direito à vida, à liberdade e à propriedade. O Estado, ele não te dá direito à vida. Você já tem esse direito, desde o momento do seu nascimento. Assim como a liberdade e a propriedade. A propriedade são as terras que estão por aí e que você pode adquirir através da compra, da aquisição. O Estado, ele entra pra te assegurar esses direitos naturais que você já tem, já possui. Então o direito natural vai se tornar a base de grande parte das constituições espalhadas por aí pelo mundo, principalmente dos países republicanos. O Brasil possui a Constituição, a mais recente de 1988, considerada Constituição Cidadã, e que ela também é vista como uma Constituição Lockeana, porque ela rege essa base do direito natural. O Estado, ele tem o dever de assegurar a tua vida, a tua liberdade e o teu direito de constituir uma propriedade. A mesma coisa acontece em países como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, falar de direito natural é falar do direito que não foi o Estado que lhe deu, não foi o político que lhe deu, mas foi o direito que você possui pelo fato de você ser ser humano e estar engajado num grupo social. Ok? Os direitos políticos, que é o direito de votar e de ser eleito por alguém, por um grupo social, o famoso sufragio universal, ele é uma extensão dos teus direitos civis. Os direitos políticos, que é o ato de você tirar o título de eleitor e ir na urna votar ou de se candidatar a um cargo público, que são as características do sufragio universal, é o teu direito, faz parte de um direito civil. Enquanto cidadão, contanto que você seja maior de idade, não tem tonalidade de pele, não tem fator social que lhe impeça de se candidatar a um cargo público. Então, é o direito que nós temos. E esses direitos fazem parte do chamado sufragio universal. Que tem gente que pensa que o sufragio universal é só o direito de voto, mas também faz parte do sufragio o direito de se candidatar a um cargo público também. O direito, pessoal, ele passou por gerações. Ele foi organizado por gerações, para ficar mais fácil de entender como foi que se constituiu as leis e os direitos civis que nós temos hoje. De acordo com o direito, de acordo com os ensinos do direito, as gerações, que no qual as leis foram passadas, se formam cinco etapas, ou cinco gerações. A primeira, que é a geração dos chamados direitos negativos. Direito negativo, pessoal, não tem esse nome porque quer dizer algo ruim. Direito negativo quer dizer direitos que você possui, que não dependem do Estado para serem aprovados. Exemplo, o direito natural, que nós falamos agora há pouco, que é o direito à vida, à liberdade, à propriedade, de acordo com John Locke, são direitos que você possui independente de Estado, independente de governante. Não foi o governante que te deu o direito de vida. Você já nasceu com esse direito. Então, a primeira geração do direito que se tem é a geração do chamado direito negativo. Quer dizer que não foi preciso a participação do Estado para que você tenha esses direitos enquanto cidadão. Segunda fase. A segunda geração já remete ao chamado direito positivo. Os direitos positivos, pessoal, são as leis implantadas pelo Estado, através do governante. São as leis que regem as normas e o comportamento de um cidadão dentro de um Estado. São as constituições, são as leis que são implantadas dentro das constituições, que te limitam o comportamento justamente devido a alguma atitude negativa que você possa ter tido. Que são as constituições que nós temos aqui dentro do Brasil. Esses direitos são chamados de direitos positivos porque ele necessita do Estado para ser aprovado e para ser criado. Ok? Terceira geração do direito, chamado direito de fusos. Os direitos de fusos são os direitos ou as leis que resguardam os bens da natureza para que as gerações futuras não sejam agredidas. Ou seja, o direito de fusos é aquele direito no qual possuem leis, em que essas leis amparam o meio ambiente para que as gerações futuras não sofram com qualquer tipo de imposição ou de atitudes que possa agredir ou fazer, inclusive, desaparecer uma geração futura por causa de um problema ambiental. São chamados direitos difusos. Ok? A quarta geração já é considerada uma geração mais moderna, que foi engajada nas mais tradicionais, que é a primeira, a segunda e a terceira. A quarta geração já se refere aos direitos genéticos, que resguarda a você o direito, seja de hereditariedade ou até mesmo de direitos genéticos que você possa ter, que envolva as questões biológicas. O quinto, a quinta geração, são os direitos de proteção contra perigos cibernéticos, que é o que nós tanto vivemos hoje. A ideia de exposição, de humilhação, expondo uma imagem no qual você se sentiu constrangido, o que você não permitiu, constrangimentos, xingamentos em rede social, qualquer rede social ou plataforma digital, isso acarreta em problemas judiciais, acarretando em processos e até reclusão e indenização. Então, pessoal, a quinta geração do direito acaba pegando aí as leis que punem qualquer tipo de transgressão feito em plataformas digitais, no ambiente cibernético. Ok? Que é o que nós vivemos muito hoje, com essa sociedade atualmente informatizada em meio de tantas plataformas digitais que se tem. Então, essas são as cinco gerações do direito que é visto pela história e pela sociologia no decorrer aí das formações dessas leis que amparam o ser humano enquanto ser social. Lembrando a vocês, pessoal, que essas gerações que nós estamos falando aqui ela não foi dada de mão beijada. Grande parte dessas leis que hoje nós temos que amparam o ser humano enquanto ser social, enquanto cidadão, elas só foram criadas por causa justamente de lutas que ocorreram para que essas leis estivessem sido implantadas no Brasil. Falando aqui na nossa realidade. Então, são gerações que hoje estão organizadas dessa maneira para ficar mais fácil da gente entender como foi o processo de construção dessas leis que regem a conduta, que regem o comportamento da sociedade hoje. Ok? Direitos humanos. A gente ouve falar muito sobre direitos humanos, aí tu para para pensar, mas o que é o direito humano? É uma constituição? É uma lei? Quem foi que criou? Primeiro de tudo, pessoal, os direitos humanos não é uma constituição. Não é uma lei. Os direitos humanos é um conjunto de regras e normas criadas para que as nações que apoiassem os direitos humanos respeitassem aonde esses direitos, que recaem sobre toda a sociedade, independentemente de patamar financeiro ou de cor de pele, em que esses direitos que regem as constituições dos países e que vão assegurar a não agressão de leis que amparam a tua vida, a tua liberdade, o teu direito à propriedade, o teu direito de viver livre e expor as suas expressões independente da realidade política que o país possa viver. Os direitos humanos têm como base o chamado justnaturalismo. O justnaturalismo nada mais é que o direito natural do ser humano. Aquilo que nós viemos discutindo aqui sobre liberdade, sobre vida e propriedade, é o justnaturalismo. E é a base dos direitos humanos. Os direitos humanos, pessoal, eles foram criados pela ONU, Organizações das Nações Unidas, uma instituição de caráter mundial, e que tem como castilha de suas ações os direitos humanos, que é esse o conjunto de regras que rege o comportamento não só da sociedade, mas também do Estado, dos governantes. Tem como objetivo manter ligados os direitos naturais de liberdade e de igualdade, fazendo com que esses direitos naturais sejam respeitados dentro de cada território, independente da realidade política ou econômica desses territórios. O olhar sociológico que se tem sobre isso, que muitos pesquisadores vão encontrar na maneira de entender essa noção dos direitos humanos, como é que a gente pode observar, é no simples comportamento cotidiano. Quando eu pego e crio qualquer tipo de barreira que te impeça de caminhar por um determinado ambiente ou local, isso quer dizer que o teu direito básico, teu direito natural de liberdade, de ir e vir, ele é agredido. Quando eu pego e crio uma censura, aonde dessa censura eu proíbo você de se expor, um direito natural seu, ele está sendo agredido, a liberdade. Quando eu pego e não mantenho a segurança pública como deveria ser, a saúde de qualidade como deveria ser, eu estou agredido um princípio básico dos direitos humanos, que é o direito à vida, porque eu estou te tirando o direito à vida, porque eu não estou fornecendo a você uma saúde de qualidade, uma estrutura de qualidade, eu não estou fornecendo a você a segurança pública de qualidade. assim como se eu inibir você de uma moradia ou se eu deixar você sem local de sobrevivência de vida, de moradia, eu estou te impedindo de um direito básico que faz parte dos direitos humanos, que é o direito à propriedade. se eu desaposso você sem motivo algum e não crio um projeto de habitação para lhe resguardar, eu estou agredindo o direito básico, o princípio básico dos direitos humanos, que é o direito à propriedade. Então, os direitos humanos, pessoal, ele é escrito e respeita ao que nós chamamos de justnaturalismo, ou seja, o teu direito natural enquanto ser humano. Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Ok? É essa a importância dos direitos humanos para a sociedade que nós temos hoje. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.